No próximo programa, uma das provas mais tradicionais do Masterchef. Hoje é dia de leilão no Masterchef Brasil. Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração. Ninguém no fogo vai pagar hoje aqui, né? Pichilirão dos peixes do mar. Será preciso muita estratégia, pois para garantir os melhores peixes, eles terão que pagar com tempo. 50 para a Ana, 52 para a Diellen, 54 para a Ana, 56 para a Diellen, 58 para a Ana. Gente, isso está muito, muito, muito emocionante. Somente os melhores garantirão uma vaga no mezanino e estarão automaticamente no top 10 dessa temporada. Eita, que peixe duro. Vamos, gente, pouco tempo agora. Estou ouvindo? Sim, chefe. Na prova de eliminação, um preparo que parece simples se mostrará muito complicado. Vocês vão fazer sopas frias, o que quer dizer que é muito difícil.